A lista é publicada na internet, no site do tribunal, com todo o destaque. Nós temos lá as listas super preferencial, dessas preferências, e a lista cronológica. O credor precisa saber o número, porque há uma determinação, o número do processo, porque há uma determinação de não se publicar o nome, se publica o número. O credor vai lá com o número de seu processo, ele vai digitar e vai dar a posição que o seu precatório está, tanto na lista super preferencial quanto na lista cronológica. Basta consultar, e é uma consulta extremamente fácil, sem nenhuma complicação, basta acessar o site do tribunal. É importante que o credor se acostume a fazer o acompanhamento do seu precatório pela internet. Ainda mais nos dias de hoje, com relação em face dessa questão da pandemia. Não é necessário você se deslocar até o tribunal para chegar aqui e perguntar em que lugar da fila eu estou. Além do risco desnecessário, da exposição desnecessária, você, credor, vai estar demandando o servidor, que poderia estar preparando o pagamento, mas infelizmente ele para para dar uma informação que na quase totalidade dos casos está ali na internet. A gente tem, nós temos que nos acostumar a usar melhor essa ferramenta, o tribunal está melhorando a divulgação desses dados para que o credor possa extrair da internet as informações necessárias. Nós estamos publicando hoje no edital, por exemplo, o valor que o Estado disponibilizou para pagamento dos acordos. Algo em torno de R$ 380 milhões. Mensalmente, nós vamos publicar o saldo remanescente. Mês de, por exemplo, novembro, pagamos R$ 50 milhões. Vamos publicar. Ainda temos R$ 330 milhões. O credor vai poder acompanhar e vai poder ter a noção de se o seu precatório vai ser pago. Porque ficou claro no edital que nós não pagaremos todos os pedidos formulados. Nós só vamos pagar enquanto tivermos os recursos. Então, o credor que eventualmente esteja na posição de número R$ 5.000, ele vai poder avaliar. Poxa, com essa velocidade que está se gastando dinheiro, não vai se chegar ao meu precatório. Ou ele vai dizer, nessa velocidade vai ter recursos para pagar o meu. Então, nós vamos divulgar, e esse é um compromisso da gestão de Desembarrador Lurival, é a questão da transparência. Nós vamos informar todos esses elementos. A intenção é criar um portal onde não apenas o credor, mas a população baiana tem acesso a todas as informações necessárias a pagamento de precatórios. Desembarrador Lurival